Olá amores do YouTube, tudo bem? Olha gente aqui de volta para fazer mais uma receita imperdível e muito pedida por vocês. Hoje nós vamos fazer o bolo de cenoura recheado que já sai do forno recheado com brigadeiro, nós vamos fazer o pote grande e os potinhos também recheado que vocês estão me pedindo muito, tá bom? Mas antes de começar a falar dos nossos ingredientes para essa receita, eu gostaria muito de agradecer a minha prima Adriana Gomes, que conheceu o meu canal há tão pouco tempo e já está super divulgando o canal, abraçou a causa, adorou as receitas. Adriana Gomes, um beijo da sua prima para você, tá bom? Que Deus te abençoe muito, te ilumine cada dia mais, muito obrigada mesmo pelo carinho que você está tendo com o canal, tá bom? Como eu disse e falo nos meus vídeos, eu criei esse canal no intuito de ajudar muitas pessoas que assim como eu, trabalham em casa, né? Então Adriana, um beijão para você, Deus abençoe muito você e a sua família, tá bom prima? Fica com Deus. Vamos aos ingredientes. Para essa receita nós vamos usar 3 cenouras grandes picadas, 2 xícaras de farinha de trigo, tô falando bem devagarinho para vocês irem anotando aí. E o segredinho que ninguém conta do bolo de cenoura para ficar super fofinho, são 3 quartos de xícara de fubá. Isso mesmo, fubá. Uma colher de sopa cheia de fermento em pó, uma xícara de óleo. Aqui, eu fiz uma receita de um brigadeiro que já está a receita do brigadeiro gourmet no canal e fiz uns bem pequenininhos, ó. Tá vendo o tamanzinho? Bem pequenininho mesmo. Ah, Ni, pra que que ele vai servir esse brigadeiro tão pequeno? Gente, nós vamos colocar esses brigadeiros para decorar os nossos potinhos, tá bom? Eu fiz pouquinho porque eu vou fazer apenas alguns potinhos para demonstrar para vocês como vocês montam esse pote de bolo de cenoura, tá certo? E aqui, o restante do brigadeiro que sobrou, eu fiz os grandes. Aqui, gente, vem um truque muito legal que a maioria das culinaristas não fala. Aqui é o nosso brigadeiro. Você tem que passar esse brigadeiro na farinha de trigo para você colocar na massa do bolo, porque se você não passar na farinha de trigo, ele vai derreter quando for ao forno. Ele vai ficar todo esparramado, não vai ficar bonito. Então, você tem que passar na sua farinha de trigo, tá bom? Não vai passar no granulado, não. É na farinha de trigo, tá bom? Então, eu vou arrumar tudo aqui, vou começar a bater no nosso liquidificador e vou mostrar para vocês. Mas antes, tem mais uma dica. Antes de vocês começarem a bater, vocês têm que passar essa farinha, ó, já vou até colocar. Farinha, fubá, tá vendo? Tô fazendo certinho, hein? Fermento, tudo pela peneira. Então, o que eu vou fazer aqui, tá vendo? Eu vou passar aqui tudo pela peneira e já volto para mostrar para vocês. Beijinhos. Olá, voltamos. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, que eu não tinha colocado ainda, também vão três ovos, tá bom? Para essa receita também vão três ovos aqui agora no liquidificador. No liquidificador, nós vamos bater a nossa cenoura, o ovo e o óleo. Então, eu vou colocar tudo aqui e já volto para mostrar para vocês, tá bom? Beijos! Voltamos. Olha só, ficou um creme, ó. Bateu super bem. Tem pessoas que gostam de ralar a cenoura, tá bom? Eu não ralei, eu não gosto de ralar. Eu gosto de picar e também é mais fácil do que você ficar ralando para depois você bater. Gente, aqui também eu esqueci de falar para vocês. Eu bati junto aqui uma xícara e meia de açúcar, tá bom? Que eu esqueci de colocar lá nos ingredientes para vocês, depois que eu me lembrei. Então, aqui foi, além dos três ovos que eu não mostrei lá no comecinho, foi uma xícara e meia de açúcar também, tá bom? Entenderam direitinho? Então, eu vou repetir os ingredientes da massa de cenoura, porque eu não falei no começo os ovos e o açúcar. Então, para a nossa massa de bolo de cenoura foi duas xícaras de farinha de trigo, três quartos de xícaras de fubá, uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó, uma xícara de óleo, uma xícara e meia de açúcar, que eu coloquei para bater agora, que eu não havia falado para vocês lá no começo e três ovos, tá bom? Aí, o que eu levei para bater no meu liquidificador? A cenoura, o óleo, o açúcar e os ovos, tá bom? A farinha eu peneirei e agora é só ir misturando aqui. Olha que cor maravilhosa que fica, gente. Muito bom, né? Esse bolo é maravilhoso, gente. Ele fica super fofinho, porque eu acredito que vocês nunca viram essa receita que fica super fofinho assim, usando um pouquinho do... Gente, voltei, o celular deu uma travadinha, mas eu parei aonde que eu tava, onde o celular parou e vamos continuar colocando aqui o nosso, nossa massa e mexendo, tá bom? Então aqui eu não vou fazer nada mais que isso, eu vou misturar bem aqui, porque tem que agregar bem os ingredientes e quando eu for colocar aqui na minha assadeira, que já está untada com farinha e margarina ou manteiga, o que você tiver em casa, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Já volto. Olha só, voltamos, eu mexi bem, ó, não fiz nada mais do que mexer bem, até que todos os ingredientes incorporassem a massa. Olha só que linda que fica. E agora vamos montar. Aqui você coloca a massa, toda a massa. Dá uma batidinha para descer bem e agora vem o momento de você colocar os seus brigadeiros, né? Deixa eu dar uma armadinha neles, para eles ficarem mais redondinhos e a gente vai colocar dessa forma, ó. Não aperta. E tem pessoas que tem mania de apertar, você não vai fazer isso, ó, você só solta, ó. Tá dando para ver direitinho, ó, só solta. Ai, gente, espero que tenha dado para vocês entenderem certinho, tá? Porque o celular deu uma pequena travadinha e eu tive, mas eu voltei exatamente do começo que o celular travou, ó. Só solta. Tem pessoas que estão pedindo para eu colocar a receita na descrição do vídeo, mas, gente, é... Se eu fizer isso, eu não tenho muito tempo. Então, por isso que eu falo ingrediente por ingrediente para vocês, porque se eu ficar colocando na descrição, toma muito tempo, né? E no dia a dia o tempo da gente é muito corrido, mas eu acredito que eu falando assim, da forma que eu falo, dá para vocês entenderem super bem, não dá? Ó, esse aqui, eu vou dividir em dois, porque já fez a volta toda, tá vendo? Então, eu vou dividir em dois e vou jogar no meinho que eu acho que ficou mais espaço, ó. Gente, façam, depois vocês me contem a maravilha que ficou, tá? Deixa eu ver onde eu vou colocar esse, eu quero bem recheado. Então, vamos ver no espacinho aqui que sobrou. Não empurra, olha só. E dessa forma ele vai para o seu forno cerca de 40 minutos, pré-aquecido em 180 graus, tá bom? Então, quando assar, estiver no ponto da gente fazer a montagem dos potes, eu volto para mostrar para vocês. Tá bom? Já volto. Olá, voltamos. Olha só o nosso bolo, já bem assadinho. Olha que delícia, a gente já vai desenformar. E para a nossa cobertura, eu vou dar duas opções para vocês. Vocês podem estar fazendo aquela cobertura de chocolate que está no canal, que é a cobertura de chocolate para bolos, tortas e sorvete. Ou você pode fazer uma ganache molinha. Aqui, ó, eu vou fazer uma ganache molinha. Eu usei aqui 100 gramas de chocolate meio amargo derretido. Você pode estar usando o chocolate ao leite também. E eu vou colocar o creme de leite, ó. Eu vou colocar mais ou menos uma caixinha. Por que eu vou colocar uma caixinha? Porque eu quero que esse ganache fique bem molinho. Eu não quero que ele fique duro, porque senão depois, para cortar, ele vai endurecer em cima do bolo e eu não quero. Eu quero que ele fique um pouquinho consistente, não duro em forma de trufa. Tá bom? E eu acho que essa aqui fica muito gostosa nesse bolo. É uma super combinação. A validade desse bolo também, para você vender, como ele vai esse ganache por cima, é de sete dias, porque está muito calor, né? Sete dias para você vender em casa, na sua porta, ou cinco dias para você sair e vender na rua, tá bom? Porque daí vai mudar a temperatura. Tem tudo isso. Olha só. Uma cobertura fácil, saborosa, gostosa, do puro chocolate. Não tem como ficar ruim, gente. Não tem. Ó, aqui eu posso até pôr mais um pouquinho de creme de leite. Foi quase uma caixa inteira. Se sobrou na minha caixinha, foi no máximo umas três colheres de sopa. Tá bom? Então, você pode usar o chocolate meio amargo, pode usar o leite. Eu não gosto de usar o blade. Eu sempre, aliás, nas minhas receitas, eu uso meio amargo. Que é o que os meus clientes gostam mais. Tá bom? Mas se você quiser, você pode usar o ao leite sem problema algum. Olha só. Está pronta a nossa cobertura. Então, agora, a gente vai desenformar o nosso bolo. Ó, será que vai sair? Vamos torcer. Um, dois, três. E voilá! Olha que lindo que fica. Fala a verdade, senhora da vontade de comê-lo agora. Então, vamos à montagem do nosso primeiro potinho. Aqui, se fosse para eu consumir agora, o que eu iria fazer? Eu iria pegar, jogar a calda por cima e servir, né? Para os meus familiares. Mas eu ainda não vou jogar a calda por cima, porque eu quero montar os potinhos para vocês. Para vocês verem como vocês podem estar vendendo esse bolo de cenoura, tá bom? Então, vamos cortar? E, para vocês verem, é um bolo simples, porém, teve muito pedido de como fazer o bolo de cenoura no pote. Então, por isso que eu fiz essa receita, tá bom? Então, eu vou arrumar os potinhos aqui certinho, para a gente fazer a montagem de como vocês vão fazer esse bolo no pote para vocês venderem. Beijos e já volto! Olha só, vamos cortar e começar a fazer a montagem do nosso pote. É bem simples. Li, vai umedecer? Não, não vai. Para esse bolo aqui, você não precisa umedecer, tá bom? Porque ele já é recheado, ó. Dessa forma. Olha como ele fica, gente. Super fofinho, ó. Bem amarelinho. Olha que delícia. Então, aqui, ainda vai mais uma fatia. A gente vai pegar mais uma, vai dividir ao meio, ó, dessa forma e vai colocar aqui do lado. Porque esse potinho, ele tem que ficar por todo com o bolo, para a gente deixar a pessoa bem satisfeita. Lembra que eu falo para vocês, o seu cliente gosta de comer potes bem cheios. E agora, a gente vem com a nossa cobertura, que aqui, no caso, vai virar um pouco do recheio. Tem como isso ficar ruim? Fala se tem como isso ficar ruim. Então, ó, você não precisa colocar muito. Você cobriu, já é o suficiente, ó. Mas, se você quiser caprichar, assim como eu estou fazendo, fica à vontade, tá bom? Esse bolo vai render para você, desse pote aqui, mais ou menos, uns 30 potes, tá bom? E desse aqui, de 250 gramas, vai te render mais ou menos uns 15 a 18 potes. E você pode estar vendendo facilmente por 5 reais, qualquer um dos dois. Então, aqui vem mais uma camada de bolo. O bolo que já sai praticamente certinho, ó. Né? Para você colocar no seu potinho. Olha só. Se certifique de que está tudo por igual, cheinho, ó. Tá vendo? E vamos colocar mais cobertura. Esse aqui, você já vai finalizar. Gente, me pediram muito, muito, muito esse bolo, tá bom? Eu acho que só o pedido desse bolo que eu contei, nos meus e-mails e nas mensagens, deu mais ou menos 215 ou 212. Uma coisa assim. Então, foram muito pedidos. O outro pedido que estão me fazendo também é o bolo de pote de churros e o bolo de pote de doce de leite. Eu vou fazer para vocês também uma receita maravilhosa de bolo de pote bem casado. É um doce de leite muito gostoso e vocês vão ficar surpresos de como é feito, tá bom? Olha só. Agora, vem a finalização desse potinho. Lembra que eu falei para vocês deixar o brigadeiro que a gente fez, tamanho pequenininho? Olha só, gente. A pessoa primeira, ela come com os olhos, ó. Olha que bem apresentável que fica, né? Você quer caprichar mais? Pode caprichar, pode colocar mais. Eu vou fazer mais um potinho do outro. Se sobrar, a gente termina de colocar aqui, tá bom? Por enquanto, olha. Que lindo que fica. Vou deixar ele aqui do lado. Gente, esse bolo é um bolo muito pedido, tá? E eu acredito que vocês vão fazer sucesso com esse bolo de pote. Olha só. Primeira fatia no potinho do bolo, ó. Esse pote dá até para vocês venderem por R$6,00. Aquele por R$5,00 e esse por R$6,00. Porque esse é maior. Aquele tem 200 gramas. Esse aqui tem R$250,00, tá bom? Colocamos a nossa cobertura e vem com o bolo de novo. E vai intercalando. Vou cortar mais patinhas aqui, ó. Já vou deixar pateada para aguentar o trabalho, né? Ele é muito fofo, gente. Esse bolo fica uma delícia. Uma delícia mesmo. Pode fazer. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Depois vocês me falem aí nos comentários, tá bom? Olha. É muito fofo, muito gostoso. Essa cobertura que a gente fez, que é esse ganache mais molinho, ele vai dar aquela suculência. Como é de chocolate meio amargo, ele vai quebrar um pouquinho o doce do bolo. Então, é perfeito, gente. Olha só. E perfeito que fica, gente. Agora vem com o restante, que é a cobertura. Não enche muito, porque você sabe que você vai ter que pôr os brigadeiros aqui em cima para fazer decoração, né? E na hora que você tampar, não pode amassar. Então, você já vai montando, tendo uma base de mais ou menos o espaço que vai ficar para você poder colocar os brigadeiros, tá bom? Olha o brigadeiro. Todo trabalho que a gente faz com carinho, amor, dedicação, dá super certo, gente. Tudo que vocês forem fazer para vender, façam com amor, confiem em Deus. Deus no comando sempre. Ele vai te ajudar. Pode ter certeza. O seu cliente vai comer, vai gostar, vai ficar super feliz com o seu trabalho. Olha só que lindo que fica. Então, ó, sobraram dois. Vamos colocar no outro pote, para ficar bem apresentável. Olha só. Então, você pode colocar aqui o granulado também. Só que eu não quero. Eu quero que o meu cliente veja que ele tem uma cobertura suculenta de chocolate. Então, não vou colocar o granulado, tá bom? E aqui, eu vou colocar o restante da cobertura aqui em cima e já volto. Voltamos. Eu deixei para... Eu limpei tudo aqui. Os potinhos eu deixei lá na frente para a gente guardar depois. E eu voltei para colocar a cobertura aqui com vocês, tá bom? Eu sei que vocês gostam de acompanhar tudo. Realmente, o passo a passo. Fico muito feliz que vocês estão gostando, ó. Dessa forma, sem dó. Olha isso, Michele. Fala, gente. Se não é de comer com os olhos. Muito bom, né? Olha que lindo. Para você servir agora para o lanche da tarde para a sua família. Sem falar, se você fizer no potinho, olha isso. O brigadeiro de dentro escorrendo junto com a cobertura que nós acabamos de fazer agora. Perfeito, né? Deixa eu pegar os potinhos aqui para vocês verem. Olha. Então, esse potinho vai te render mais ou menos 30 potes. Esse pote tem 200 ml. Esse aqui vai te render mais ou menos de 15 a 18. Esse pote tem 250 ml. Olha que lindo que fica a apresentação. Tá bom? Então, essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu joinha. Não esquece. É muito importante para o canal que você dê o seu joinha. Para ajudar no crescimento e na divulgação do canal. Para que os nossos vídeos fiquem sendo reconhecidos pelo YouTube. Me sigam em todas as redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto